Tem vários tipos, vários fatores. Primeiro, você tem o abortamento, que é até 13, 14 semanas. Esse é o abortamento de primeiro trimestre. Você tem várias causas. Normalmente não é feito o diagnóstico dessas causas. O óbito fetal seria quando o neném tem óbito, ele morre dentro da barriga da mãe antes de completar os nove meses. Quais são as principais causas? Uma é diabetes, outra é hipertensão. Às vezes a paciente chega no hospital com a pressão muito alta, a pressão ela obstrui, não é que ela obstrui, mas ela contrai os vasos, para de sangue para o neném, então é uma das causas. Outras causas, durante o trabalho de parto é circular de cordão, quando o neném se enrola no cordão. Nó verdadeiro de cordão é mais raro, quando o neném se enrola. Ele se mexe tanto que ele faz um nó no cordão e para. E tem as tromofilias, que são as doenças hematológicas, que, para entender facilmente, é quando forma coágulos, trombos, e entope o vaso que vai para o cordão umbilical, aí para de sangue para o neném. O pré-natal, então, é assim. É o acompanhamento da gestante durante os nove meses da gravidez, onde ela faz consultas no consultório, onde vai ser analisado todo um perfil da paciente, rastreamento de doenças, rastreamento de... é feito exames de sangue, exames de urina para rastreamento de doenças, e as ecografias obstétricas de acompanhamento normal. O acompanhamento é feito uma vez por mês, consultas do primeiro ao oitavo mês. No oitavo e no nono é feito consultas a cada 15 dias, quando vai chegar perto do nascimento. Os exames que são feitos, então, vão rastrear vários tipos de doenças. O mais importante é a prevenção da hipertensão, da pressão alta, e da diabetes. Mas também é feito rastreamento de toxoplasmose, rubeula, citomegalovírus, herpes, sífilis. Então, são várias doenças que são rastreadas para tentar ou evitar, ou se a paciente tiver algum contato com essas doenças, para tentar minimizar os efeitos colaterais que ela possa causar, tanto para a mãe como para o bebê. A paciente vem na primeira consulta de pré-natal, então, o que é feito de rastreamento? Então, nós fazemos a primeira consulta, a gente conversa com a paciente, vê primeiro as doenças que ela já teve ou que ela tem no momento, tem pacientes que já chegam, pacientes que são hipertensas, que já chegam com hipertensão, ou pacientes que já são diabéticos. Então, é feita uma anamnésica, uma entrevista, e a gente pergunta todas essas patologias da paciente. E depois a gente faz um rastreamento de doença. Então, o que é feito? Hemograma, normalmente a gente pede o hemograma para ver se a paciente tem anemia, a glicose de jejum, que é para rastreamento de diabetes, é feito urocultura, que é uma cultura de urina, para ver se tem infecção de urina, o anti-HIV, hoje sabe-se que se a paciente tem um HIV, a gente consegue tratar o HIV na gravidez para prevenir que o neném nasça com o vírus, a UVDRL, que é da sífilis, rubeula, toxoplasmose, hoje também tem tratamento para todas essas, para toxoplasmose, tireoide, TSH, T3, T4, para rastreamento de tireoide, se a paciente tiver, aparece muito isso em consultório, o paciente não tem nada, quando chega lá, faz os exames, tem um hipotireoidismo, tem que ser tratado na gravidez, e normalmente pede-se também tipagem sanguínea. E hepatite. É feito ecografia, sempre na primeira consulta, para ver tempo de gravidez, depois são feitas ecografias ao longo do pré-natal. As pacientes que não fazem o pré-natal ou que fazem muito no final, elas são mais suscetíveis a chegar já com diabetes ou com uma paciente com hipertensão, que daí ficam mais de difícil controle do que aquelas pacientes que já vêm sendo controladas desde o começo do pré-natal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.